Oi minha gente, tudo bem com vocês? Vocês estão mostrando alguma coisa diferente? Então? Não? Então, vou falar pra vocês, olha só. Eu vi que as minhas maquiagens, ela faltava alguma coisa, faltava o up no meu visual, sabe? Ficava bonita pra mim, ficava bonita, porém faltava álcool. E eu descobri que esse álcool era o que? Um ciriportiço. Ciriportiço faz muita diferença numa maquiagem. E aí eu nunca conseguia colocar esse ciriportiço, eu nunca conseguia colar, eu achava que era o cílio que era ruim. Mas na verdade não era o cílio, gente, eu precisava de uma cola boa. E eu conseguia uma cola bem melhor do que as que eu tava usando. Então, eu via que assim, eu percebi em mim que você fazendo uma coisa assim que você tem vontade, você tendo persistência, você vai conseguir, sério. Eu e eu, eu fiquei, eu comprei uma cartela toda, bem maior que essa aqui de ciriportiço, pra tentar fazer, pra tentar colar. Só que aí minha cola era péssima, a colinha era muito ruim. Eu vou até mostrar a colinha, se eu achar ela por aqui, pra vocês, mas eu acho que eu não vou achar não. Pera aí, acham. Eu tava usando essa cola aqui, ela tá cheia, inclusive, e esse sujo aqui é de base, viu, e de algumas outras coisas. Eu tava usando essa dita cuja aqui, não sei se dá pra vocês verem o nome, o nome, mas enfim. Eu usei ela e eu não conseguia botar o cílio de jeito nenhum. É a cola que é ruim, o que ajuda no cílio postiço pra você botar é a cola. Então, se a cola for boa, já amei com a minha dada, meu querido. Então, use colas boas. O meu cílio, a minha cola que eu tô usando agora é essa aqui. Essa aqui. Eu comprei ela pra fazer um teste e eu adorei. Olha só, eu tô com o cílio postiço, tá bem botadinho, tá vendo? Tá bem bonitinho. Então, minha gente, use essa cola, de verdade. Essa cola é maravilhosa pra você botar o cílio. Ainda mais se você estiver conversando, não compre cola a cara, não. Essa foi baratinha, eu não lembro mais. Eu acho que não foi mais de RG mesmo. E aí eu vou colar um cílio aqui pra vocês verem que não tô mentindo, tá? Vamos lá. Primeiro eu botei assim. Normal. E botei assim. Eu não tô usando a ajuda de nada. Eu gostei de fazer assim. Aí eu dou uma apertadinha aqui. Segura um pouco pra ver se a cola pega. E essa parte aqui eu pressiono um pouco. Pressiono um pouco pra dentro. Pro cílio ter um tempinho pra ele colar. E pronto. Gente, é muito, muito simples. Eu pensava assim. Meu Deus, que bestiça de cabeça eu botar um cílio postiço. E olha só a diferença que dá um cílio postiço numa maquiagem. Pelo amor de Deus. Meu olho tá um pouco irritado porque eu não tô usando maquiagem. Muita maquiagem tá nos meus olhos. E aí ficou um pouquinho irritado. Mas já que eu gravar esse vídeo aqui, né? Eu vou tirar a maquiagem pra ele não ficar irritado, irritar. Mas olha só, gente. A diferença de uma maquiagem com cílio postiço. Não é uma outra coisa? Então é isso. Eu tô usando esse cílio aqui da Neo World. Sei lá como é o nome desse negócio aqui, ó. O nome é esse aqui. E o cílio postiço. Eu já usei um, mas eu ainda não higienizei pra guardar e usar de novo. E eu tô usando o outro hoje. E esse aqui eu vou usar depois. E eu tô adorando usar o cílio postiço. Que eu tô vendo que é muito, muito bom. E dá uma diferença maravilhosa na sua maquiagem. Então é isso. O vídeo de hoje é bem curtinho. É só pra vocês persistirem no que vocês querem. Não ter vergonha de falar que vocês não sabem. Que eu tinha vergonha de falar que eu não sabia botar um cílio postiço. Mas aí eu vi que é normal, né? E aí eu percebi onde é que eu tava errando e fui atrás. Simplesmente fui atrás do que eu tava errando e consertei. E eu aprendi que você tem que testar várias coisas. Não apenas persistir no erro. Mas você tem que correr atrás de tudo. Tudo nessa vida tem uma solução. Então é isso. Nunca desista do que você quer. Tente, tente, tente mais vezes e mais vezes. E mais vezes até você conseguir. Grande beijo, gente. Se inscreve no canal, tá? Dê seu like, que é muito importante pra mim. E é isso aí, tá bom? Nunca desista dos seus sonhos, querido ou querida. Lindona, maravilhosa. Beijo. Tchau.